100 orações da Bíblia. Vamos à oração agora de número 87. Essa é a nossa última oração que nós vamos observar no livro de Atos. Há mais, nós não mencionamos todas, mencionamos algumas orações, mas foi o livro da onde extraímos mais orações. E aqui em Atos 28, 8, temos a oração de Paulo. Para a cura do pai de Públio, que estava doente na ilha de Malta, depois sofreram o naufrágio, Paulo nessa ilha vai orar pelo pai de Públio. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, verso 8. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febres e desentiria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha que maravilha! Paulo sofreu um naufrágio nessa ilha, foi picado por uma serpente quando juntavam os caraventos para se aquecer, não morreu. E aí os nativos ficaram admirados daquele homem e falaram ao governador. E o pai de Públio, governador, que era o governador da ilha, estava com febres e desentiria. E Paulo foi ver e, havendo orado por ele, pôs as mãos sobre ele e o curou. Que maravilha! Paulo era um homem cheio de dons espirituais, mas também era um homem de oração. Que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo a termos uma vida consagrada de oração e dedicada a Deus, para que aqueles a quem pusermos as mãos possam receber a cura. Acione o nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Bíblia, subscreva esse canal e, ao entrar nele, clique no playlist. Ali você vai encontrar 225 pastas com mais 6.100 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.